Alô Fala, Daniel O quê? Viajar? Fim de semana? Já tem tempo pra esse, moleque? Só hoje eu tenho cinco reuniões Inclusive, eu tô atrasado pra primeiro O quê? Fala, Daniel Fala, fala Não, eu tô atrasado, mas você quer falar, fala Ah, o seu pai é urgente? Ah, tem 15 dias que eu não vejo esse menino Tá certo Pergunta, eles não têm tudo o que eles querem, não? Quer o Playstation 4? Tem Quer o iPhone 7, 8 ou sei lá quanto? Também tem Viaja para a dica, ele também tem Quer mais o quê? Ah, quer uma coisa que fica lindão Ah, e você, né? E você? Deve estar na hora que você quiser Você pode chegar lá e comprar o carrinho Quer mobiliar a casa, mobília a casa Troca a mobília, gasta dinheiro com força Até trocar da parte A gente precisa de trocar, não? Os cartões de crédito, eu não faço ideia De quantos cartões de crédito você já Já tem O que mais que te falta? Fala, Daniel Fala O que é que te falta? Fala que eu compro pra você O que você precisa? Amor, carinho, compensação Aqui, eu não tenho pra isso não, tá? Não tem preço não Eu tenho terramento atrasado Eu não tenho tempo, Lidal Não tenho tempo Ah, tá, tá Aqui, eu vou te fazer Ah, tá, tá Quem é você? Eu sou a morte. O que você vai fazer? Eu vim te buscar. É chegada a sua hora. Você tá doido, rapaz? Doente, eu tô. Você que pensa quanto tempo tem que você não vai ao médico? Ah, tem uns cinco anos. Mas aqui, ó, sabe de ferro? Tô forte como um douro, hein? Corro, tá até de mate. É, consta aqui no seu fichário que o senhor não faz exercícios. Conta aqui no seu fichário que o senhor fumou por um tempo, bebeu por um tempo, seu colesterol está alto, seu triglicerídeo está alto, sua veia está entupida e você vai ter um infarte e eu forró. Peraí, você quer dizer que eu vou morrer? Agora! Você tá doido, rapaz? Você é uma injustiça. Sou trabalhador, sou empresário, tenho sentido. Sabe que eu trabalho pra morrer, rapaz. é exatamente isso. Se você tivesse equilíbrio e trabalhasse pra sobreviver com o equilíbrio, você teria ainda mais trinta ou quarenta anos. que eu vou morrer com o equilíbrio. Não, não. Qual o susto da sua graça? Pode falar, né? O meu nome é Anjo da Morte, mas vamos simplificar. Me chama só de Morte. A Morte é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu sou financiado que vai empresário sem negociar, pra tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem um jeito, não tem pra morrer. Mas vamos morrer. Vamos ver se a gente consegue rever a sua entrada. Me fala quanto você quer pra deixar eu viver mais quarenta anos. Fala pra mim que eu vou fazer um check pra você. quando você decidir vai me dar quarenta anos de vida. A vista. Pode falar. A vista. Fala pra mim. Você não entendeu. Aqui é onde o filho chora e a mamãe não vê. Tem muitos bilhões de pessoas na Terra e eu vou buscar uma a uma e o oce. Mas eu vou morrer. Agora. Mas, poxa, minhas empresas, meu trabalho, meus filhos, minha mulher tão nova, tão bonita, minha mulher, mocha vida. Como você é engraçado. você sempre achou sua mulher feia. Você sempre achou sua mulher enjoada. Você sempre achou sua mulher gastadeira. E agora você vem falar isso? eu já sei do que você está comendo. Ela vai encontrar o ricardão. Não. Ricardão, não. Vou ter um troço. Não vai ser não. Agora você vai ter um troço. Não, Ricardão, não. Ela vai encontrar um homem e vai levá-la para a praia. Não. Vai levá-la para um castelo de Itaipada. Não. vai levá-la para uma boa churrascarinha. Não, não. Vai levá-la para os grandes programas que a vida oferece, mas vai levar também para os pequenos programas que ela gosta. Tipo, o cachorro quente na praça da Mãe de Guilha. Peraí, tem praça lá em parte paulista. Cachorro quente na praia de parque paulista. Peraí, em Caixinhas, Santa Cruz, Taquara. É, ele vai levá-la. Você alguma vez levou a sua mulher para dançar? Dançar? Não, claro que não. Não, pois fique sabendo que ele vai levá-la para dançar. E o que é pior, ele vai usar o seu para dançar? não, 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 o que você assinou comigo, hein, cara? Tem tanto nego ruim aí que saiu a morrer, tanta sogra aí que já passou da hora de morrer, tanto bandido, o que você me dá de espera desse, rapaz? Para de ficar transferido para onde a pessoa o que é seu, sabe? Para de respirir, eu já estou do lado dessa conversa, nós estamos enrolando muito, eu estou uma morte realmente bem cansada, eu estou trabalhando muito, estou pensando em pedir a minha aposentadoria, a minha sabe por quê? Porque de 30 e 30 minutos eu venho buscar um motoqueiro nessa cidade, na Uó, São Luís, na Quila, Mil, Petrópolis, Mantiguira, Gerência Tatuís, Duque de Caxinha, meu velho e pego ele em filhão. É aquele candidato para morrer mais a Tatuís. Isso é filosofia de boteco. Por favor, senhorita. Senhorita, é uma obra. Vamos acabar com essa conversa nossa, chegou a sua vez e eu vim te levar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte, vamos enrolar esse negócio aí. Me dá pelo menos mais 20 anos, vai, 20 anos aqui na Terra e depois eu venho e desenrola uma mudadinha. 20 anos é uma eternidade. Caraca, 10 anos então, vai, 10 aqui. 10 anos é muito tempo. Mais, fortesinhas, muito, morro, 5, 5 anos. 5, 5, 5, tá bom. 5, ele fechou. 5 dias. 5 dias? 5 dias para o senhor repensar tudo o que o senhor fez nessa terra, todo o tesouro que você ajutou porque você esqueceu e o caixão não tem na meta e você não vai levar nada nessa vida. E os senhores e senhores que estão me olhando aqui, o dia de vocês vai chegar e eu vou em fogo vocês. 5, 6, 5 dias. Oi, amor. Ué, eu o senhor. Eu, ué, marido. Por que que eu estou doce assim? Ah, sabe como é que é, né? Muito longe de você. Muito útil. É, muito medona, muito medona. É, a sua presta vida. Então, querido, só daquele lanche da viagem, eu estava pensando. Vamos, vamos. Vamos lá. Vai, para nós. Por que que eu mudei de ideia? Ah, a vida é muito curta, né, lindão? Você pode estar morto aqui a 5 dias. É. Quê? Final do ano? Que final do ano, menina? Arruma as malas que temos pra ir agora. aplausos. Obrigada. Obrigada. Que 그런haé.